Sete horas e trinta e oito minutos. Agora você vai ver comigo uma operação emergencial. Ou, minha boca, vê se eu tô falando bobagem, veja aí. Depois de muita chuva e alagamentos, o sol apareceu e revelou os buracos que estavam encobertos pela água. Em alguns locais, os buracos são tão grandes que ocupam boa parte da pista e os motoristas precisam invadir a contramão. Tá precário, tá muito crítico mesmo. Demais. Muito, muito. Tá difícil de andar, viu? Tá bem esburacada, né? Tá bem difícil de passar. O trânsito aqui na frente também tá muito ruim. Por toda a cidade, muitos estragos. Como medida de segurança, a Prefeitura iniciou uma operação emergencial de tapa-buracos. Nesse primeiro momento, a gente vai preencher os buracos com material frisado, que são as faltas que foram retiradas de outros locais, e assim a gente consiga dar uma trafegabilidade pra população. Quatorze funcionários estão empenhados no trabalho. Áreas de maior movimento serão priorizadas. Nas avenidas principais, áreas centrais, JK, governador Magalhães Quintos, e essas vias de fluxo rápido, que tem uma maior vazão pra população. Em todo o ano passado, a Secretaria de Operações Urbanas utilizou cerca de 10 mil toneladas de asfalto em Divinópolis. Agora, após tantos estragos por causa da chuva e com previsão de tempo firme, a partir de segunda-feira, a Prefeitura vai retomar a operação tapa-buracos dentro de um novo cronograma. Por que que nós estamos aguardando até segunda-feira? Devido à umidade que se encontra, que está alojada no solo, nós entendemos que é mais seguro e a emulsão, juntamente com o material aplicado, terá uma melhor resistência. Isso aí não resolve não. Pode vir com a camada de asfalto, né? Resolve por um tempo, depois solta outra vez. Tem que fazer um recapiamento. Como a prioridade da Prefeitura é recuperar locais que foram prejudicados pela chuva, alguns serviços da Secretaria de Operações Urbanas estão suspensos. A censura, ela está realizando trabalhos só de caráter emergencial, como por exemplo, abastecimento de água, limpa-fossa e aqueles serviços que vão causar ou gerar algum problema à população. Joga no buraco. Ô gente, pelo menos a maquininha é para compactar ali, ué. Ah, vai deixar o próprio carro passar. Não é asfalto, gente. É um resto ali. É um... Trituraram ali algo e jogaram lá. Aí o carro vai passando e vai saindo. O carro, o peso do carro que vai ter que compactar, vai pelo menos com a maquininha, né? Ah, não dá. Alguns vão dizer algo, mas antes isso do que nada. Mas isso aí é desperdiçar dinheiro, eu acho. É, ué. Não, ué, faz o serviço. Ah, o Gusto, mas acabou de chover, ó. Então deixa do jeito que tá, programa pra semana que vem e faz o negócio correto. Não, ué. Não, ué. Não, ué. Não, ué. Obrigado.